Oi, eu sou o Luiz Barbieri, da Raiar. A gente está aqui hoje no encontro da Fólio, que é uma rede de produtores de grãos orgânicos em Avaré. E nós tivemos hoje várias palestras para falar sobre grãos orgânicos, tecnologia, mercado de grãos orgânicos. E acho que uma coisa importante que foi discutida aqui hoje é um pouco que a agricultura orgânica é uma agricultura de vanguarda. E que é uma agricultura que traz um debate tecnológico que é fundamental para a evolução da agricultura brasileira como um todo. Todos os remineralizantes que hoje estão sendo cada vez mais usados na agricultura começaram a ser usados na agricultura orgânica, os pós-de-rocha. Todo esse avanço que a gente tem visto, fundamental, dos insumos biológicos, que são uma tecnologia de resiliência para a agricultura, de redução de custo, aumento de produtividade, também foram possíveis a partir de uma discussão da regulamentação dos orgânicos há 10 anos atrás. E, por fim, o conceito da agricultura orgânica, da vida do solo, da conservação do solo e do fortalecimento do solo como base para uma planta saudável e para a alimentação saudável. A gente vê hoje aqui nas discussões esse ponto importante de que a agricultura orgânica é uma agricultura de vanguarda e a gente também vê em conversas com o setor, com o setor de grãos, que é um setor pujante brasileiro, a evolução da tecnologia nesse sentido. A gente entende que o futuro da agricultura é orgânico e que os produtores de grãos hoje do Brasil estão todos numa escala de 0 a 100 orgânicos, evoluindo em direção ao orgânico, adotando práticas, reduzindo insumos químicos, reduzindo adubação química, herbicidas, fungicidas. Então, a agricultura orgânica como uma locomotiva dessa transformação e dessa transição da agricultura de grãos no Brasil. Então, a agricultura orgânica como uma agricultura de grãos no Brasil